Finalmente novidades aí sobre Six Days em Faluja, eu já tinha trazido aqui em vídeo o roteiro com todos os updates até ano que vem e agora já tá chegando aí pra gente o primeiro deles com excelentes novidades, olha tem muita coisa interessante mesmo, não tô vendo ninguém falando a respeito, vamos comigo pra dar uma olhada nisso. Ok, beleza guerreiros, como sempre satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff e hoje é dia de falar mais uma vez aqui no canal sobre Six Days em Faluja, jogaço, já falei muito aqui sobre ele no canal, mas pra quem tá caindo de paraquedas aqui e não tá muito ligado no que é que tá acontecendo, Six Days em Faluja é um FPS tático hardcore ambientado aí na segunda batalha de Faluja. É um jogo realmente muito bom, porém é um jogo, digamos que por ser tão hardcore, é um jogo que não tem sido muito comentado por aí. No momento ele tá disponível apenas pra PC, mas ele vai tá chegando também pra consoles aí ano que vem, ok? E recentemente ele teve um novo post divulgado pelos devs contendo aí detalhes do próximo update e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui, porque tem muita coisa realmente interessante. Entre as coisas interessantes tem dois novos elementos de gameplay, na verdade dois novos modos, não ficou muito bem explicado nesse post que eles fizeram, mas aparentemente são dois novos modos aí que vão envolver flares e um outro que vai envolver sandstorm, no caso flares envolvendo sinalizadores e o sandstorm envolvendo uma tempestade de areia como os próprios nomes sugerem aí, ok? Mas antes quero pedir a você que se inscreva no meu canal de cortes, muito importante isso, eu pego todo o conteúdo aqui de notícia e posto lá, beleza? Então assim, você que não tem lá muita paciência pra assistir um vídeo de 10, 15 minutos, que tem ali a notícia, tem a minha opinião, enfim, tem outras coisas, você pode se inscrever lá no canal de cortes e conferir apenas a notícia, porque é o que eu posto lá. Então o vídeo fica ali com 2 minutos, 1 minuto e meio, são vídeos bem curtinhos e que vão diretamente ao ponto. Então se inscreve lá porque você vai ter esse conteúdo reduzido e de quebra você vai estar ajudando aqui o canal também, beleza? Vai lá! Então senhores, vamos lá, vamos falar aqui mais uma vez sobre 6 Days em Faluja, eu fiquei realmente impressionado com esse novo post que eles fizeram, saiu aí nas redes sociais, tá na página da Steam, tá no site oficial deles. No último dia 31, os devs de 6 Days em Faluja, eles postaram o terceiro The Vlog, que é um vlog de desenvolvimento, eles fizeram um trocadilho ali e trouxeram essas novidades aí que eu falei, que envolvem flares e sandstorm, no caso sinalizadores e essa tempestade de areia, ok? Então eles postaram também dois teasers bem pequenos, que eu vou falar sobre eles também, mas antes é importante falar um pouco sobre o que é cada coisa, antes de entrar de fato nos trailers aí. Vamos falar um pouco sobre esses sinalizadores, os flares, como é que vai ser esse modo, né? Como é que ele vai funcionar? Então, basicamente vai ser o seguinte, sinalizadores eles vão ser lançados nas áreas de operações e as luzes elas, enfim, eles vão pairando ali, né? Sobre a área de operações, as luzes vão sumindo aos poucos e dentro disso aí a operação continua normalmente. A iluminação é aleatória, como sempre, né? O 6 Days em Faluja é um jogo que levanta muita bola desse negócio da aleatoriedade. Muitos elementos nesse jogo são procedurais, ou seja, eles são totalmente aleatórios, como o spawn de inimigos, a geografia do mapa ali, o ambiente. Tudo é gerado de forma procedural, os objetivos inclusive. Então, assim, você sempre de fato está num ambiente novo, nada nunca vai se repetir. Quer dizer, pode até se repetir depois de, sei lá, de inúmeras tentativas e erro. Em algum momento pode ser que alguma coisa se repita, mas são tantas as variações que dificilmente você vai perceber. Então, essa é uma das temáticas de 6 Days em Faluja e vai acontecer exatamente a mesma coisa aqui com esse modo de sinalizadores, ok? Mas aí você pode estar pensando, pô, mas não vai mudar tanta coisa assim, né? Porque só muda basicamente a iluminação ali e tal. Mas é aí que você se engana, vai sim mudar bastante, muda bastante as estratégias de combate ali, principalmente se a gente levar em consideração a visibilidade que vai ser bem reduzida. E aí a gente pensa também do outro lado, né? Aí a inimiga também vai ter dificuldade pra nos detectar, uma vez que nós vamos estar totalmente no escuro. Uma coisa que eu achei bem interessante é que a IA inimiga vai se comportar de uma forma diferente também nessas situações. Eles vão se esconder, eles vão adotar um outro padrão, eles vão se esconder enquanto os sinalizadores estiverem iluminando a área de operações. E conforme for escurecendo, eles vão saindo pra poder caçar qualquer sinal de luz ali, seja as nossas lanternas. Então a gente tem que utilizar as lanternas de uma forma bem estratégica pra não entregar as nossas posições. Se bem que isso já acontece hoje, quando a gente tá no CQB jogando o 6 Days em Faluja. Se você entra, por exemplo, em algum local fechado, num ambiente confinado ali, e você está com a sua lanterna ligada, você entrega a sua posição. Outra coisa que eles vão identificar também são os flashes de boca aí nos disparos. Então vale muito a pena ficar esperto nisso tudo. Como eu disse, vai ficar ainda mais estratégico o negócio. Vamos dar uma olhada no teaser aqui que eles soltaram. É um teaser bem pequeno, né? De uns 15 segundos aqui. Mas que a gente já consegue ver mais ou menos como é que vai funcionar. Aí vocês podem dar uma olhada. O gráfico dele é bem bonito. A gente consegue ver aqui os flares, né? Você vê que mesmo com os sinalizadores no ar, a iluminação, logicamente, não é uma grande iluminação assim. E aí, evidentemente, quando acaba a iluminação, volta aí a ficar no total escuro. Realmente muito interessante. Como eu disse, num primeiro momento pode até não parecer que vai mudar muita coisa, mas vai por mim, vai mudar sim muita coisa. É importante lembrar também que nós ainda não temos acesso aos OVNs no jogo. Lembrando que Six Days in Fallujah é um jogo que está em acesso antecipado. Então, muitos dos recursos dele ainda não chegaram, ok? Mas vão estar chegando logo, logo. No caso aí, os OVNs ainda não chegaram, mas já foram confirmados. Devem estar chegando nos próximos updates aí. Então, eu dei uma passada aqui por esse novo modo que vai se utilizar de sinalizadores para poder dar novas opções táticas aí. Vamos falar agora sobre a segunda parte do que foi comentado, que é o Sandstorm, ou a tempestade de areia. E se você já achou super interessante esse modo que eu falei agora, dos flares e tal, que vão ampliar bastante aí as oportunidades táticas, Eu achei ainda mais interessante esse modo Sandstorm, porque, como o próprio nome já sugere aqui, ele vai gerar uma grande tempestade, uma tempestade de areia massiva ali no mapa, e vai mudar completamente ali a área de operações. Vamos dar uma olhada aqui no trailer dele também, porque vale muito a pena. Olha aí que interessante. Tá, a visibilidade, logicamente, muito reduzida. Como eu disse, né, vai dar novas opções táticas. Olha aí, aqui dá pra ver o quanto que foi reduzida a visibilidade. Vai ser um modo que vai ser muito focado no CQB. Os caras, eles estão fazendo um trabalho incrível com esse jogo. E aí, como eu disse, a visibilidade reduzida, né, então a gente vai ter um modo com bastante ênfase no CQB, porque as distâncias de engajamento, elas vão ser muito mais curtas, sabe? Então a gente vai ter que acabar entrando mais ali nos barracos. A gente sabe que é sempre um grande problema a gente invadir esses barracos aí, porque sempre tem os inimigos que ficam escondidos ali. A nossa noção de progressão, ela fica comprometida também, porque a visibilidade é muito curta. Eles já divulgaram que o barulho e a poeira vai afetar diretamente na comunicação também. A gente sabe que o rádio é uma parte importante em Six Days em Faluja, não só pro jogo em si, mas pra imersão de uma forma geral. Então a comunicação por rádio, ela vai ficar bem menos clara. É evidente que vai ser mais complicado também a gente escutar a movimentação dos inimigos, enfim, e tudo que você possa imaginar relacionado ao som. Esses modos vão estar disponíveis pras quatro missões que já existem hoje no jogo. Cara, assim, realmente sensacional. Como eu disse, eu já tinha feito vídeo aqui falando sobre esses próximos grandes updates, mas perceba que além de tudo ainda tem novidades, né? Eles não tinham falado, por exemplo, desses modos aí. Eles não revelaram mais detalhes também, mas eu decidi já trazer pra vocês aqui, porque eu fiquei realmente muito impressionado. Como eu disse, são coisas aparentemente pequenas, mas que vão assim adicionar um conteúdo tático absurdo. Lembrando que esse jogo é muito imersivo. Pra mim, o jogo mais imersivo do ano, na verdade, esse é o meu GOT. Esse já tá eleito, pelo menos até agora, é o meu GOT 6 Days Infaluja. É o meu jogo preferido do ano. Pra mim, é o principal jogo de tiro, de tiro tático, no caso, né? Do ano. E olha que ele nem foi lançado ainda. Ele tá em acesso antecipado, tá faltando um monte de coisa, mas com o pouco que ele entrega, já, assim, já tira de letra vários outros jogos que foram entregues esse ano aí, sempre mais do mesmo e tal. É um jogo que ele pega uma fórmula que é conhecida, mas leva essa fórmula, assim, a um nível absurdo. Eu tô bem animado aí com esse update. Como eu disse, não tem data ainda, não revelaram a data, mas deve estar chegando logo, logo. Possivelmente, até no final desse mês aqui, no início do próximo, no máximo, ele já deve estar chegando. De qualquer forma, fica ligado aí, porque eu vou estar sempre trazendo as informações aqui pra vocês, beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam das novidades aí, se estão jogando 6 Days Infaluja. Enfim, comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau.